E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo aí de arma 3 no vida de bandido ou vida de paisano Que eu tô totalmente desarmado aqui, só tô com alguns itens aí de player iniciante Estou aqui no novo servidor, que é o servidor Krypton e resolvi vir conhecer né, conhecer o servidor E daí pessoal, eu tava na rodovia, sentido, aeroporto sentido cavala, fiquei sabendo que tava tendo assalto a banco né Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu fui lá pra ver se eu catava um dinheiro né, no chão né, pra ver se eu escolava uma graninha Esse dinheiro que eu tô na conta aqui é de algumas doações já que eu recebi E daí quando eu tava próximo ao banco Não aqui Quando eu tava próximo ao banco Eu percebi um caminhão E um carro pequeno se aproximando de mim Daí eu parei E vejo o que aconteceu Então já deixa seu like aí no começo do vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha aí o vídeo Quando acabar de assistir Olha, já tá tendo Tá tendo alguma treta aqui, viu Olha o carro da polícia já aí, baleado E partiu, vamos conferir o que aconteceu Your journey ends here Você tá fazendo o que aí, cara? Andando aí na rua sozinho Eu vim... Eu vim catar dinheiro no chão aí, velho Depois eu fiquei sabendo o que tá rolando no banco aí E eu vim ver se tem alguma coisa sobrando no chão aí pra mim Ah, no chão, é claro Sempre tem que ter espírito de bandido Nunca sai da veia, né? Nós é bandido, rapaz Nós corre na veia aí Nós é bandidagem Tô desarmado Não tenho nada Não tenho nada Posso tirar a mão da cabeça? E aí então, sobrou algum dinheiro no chão ali pra mim? Deixa eu tirar a mão da cabeça aí, mano Aê, minha identidade aí, ó Já te dei aí Não, continua com a mão na cabeça Ah, beleza Aê, malandragem Aqui é bandido também, rapaz Aê, o coppio tá aí na frente aprendendo aí, ó O coppio tá aí na frente prendendo o carro aí, ó Entra no caminhão E aí, vai dar uma arma pra nós aí Tocar o terror nessa coppia aí, vamos lá Entra no caminhão, entra no caminhão O coppio é bandido Também sou bandido, rapaz A bandidade corre na veia É o que é, seu bandido? É o que é, seu bandido? Ah, é, né? Se eu tivesse medo de bandido Eu não vinha contra, a favor a vocês aí Eu vinha aí pra nós conseguir uma arma aí Trocar terror nesse bagulho E aí, irmão Pode abrir o caminhão aí Que eu vou fazer acompanhamento Eu vou Eu vou abrir o caminhão que vai descer aí E botar a mão na cabeça Meio não se matar, ok? Eu tô desarmado, rapaz Não ofereço perigo pra ninguém aqui Pode ficar tranquila, mano Calma, irmão Não tô oferecendo perigo pra ninguém, rapaz Tô desarmado, mano Que agressão é essa, rapaz? Vou colocar a mão na cabeça, mano Colocar a mão na cabeça, mano Já falei que eu tô aqui pra somar, irmão Aqui é isso aí, rapaz Não acredita no bandido homem, não, mano Eita, galera Tô sendo sequestrado, hein? Aí, parceiro Pra que essa violência, rapaz Tira esse negócio do rosto aqui Já falei que eu tô aqui na paz Ah, vai ser o maior prazer, irmão O inferno é minha casa Foi muito fácil, então, né? Eu vim a favor de vocês aí E vocês me pegarem assim, mano Tá fácil, não tá, não? Ah, eu vim pra catar um dinheiro ali no chão, mano Fiquei sabendo que tava tendo um assalto a banco aí E aí? E agora? O que é que acontece na história? Ô, louco, mano Só tem uma roupa, mano É tudo que eu tenho Como é que eu vou tirar tudo? Só tô algemado, mano Se tira, meu Ô, louco Eu tô desarmado, irmão Precisa todo esse aparato aí armado Atrás de mim Você vai tirar a roupa E vai nadar naquela piscina pra gente Eita, que delícia de piscina, hein? Eu gosto de piscina, malandro Que minha, minha, minha Minha revista tá escura, mano Que foi que vocês me deram aí um veneno? O que foi, doido? Debera aí, mano Diga aí, que é que vocês querem, malandro? Não entendi ainda, mano Não entendi ainda, mano Sou pobre coitado, mano Eu só tenho sandália aqui, mano Eu só tenho uma sandália, malandro Eu só tenho uma sandália, malandro Que delícia essa MK200 aí, hein? Tá bem polida Então passa uma bunda dele aí, MK200 Olha a valentinha aí, rapaz Olha o respeito aí com malandro, rapaz Olha o respeito aí, rapaz Que é isso aí, rapaz Olha o respeito aí com malandro, rapaz Que negócio é esse? Respeita 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 bandido, rapaz Respeita o bandido, rapaz Respeita Respeita Sujeito homem, rapaz Respeita o sujeito homem, rapaz Eu já falei que eu tô desarmado Não tô Não tô passando perigo pra você, mano Respeita o bandido, rapaz Respeita Respeita o bandido Já falei, mano É, sujeito homem Olha, tira essa algema aí Que tá doendo Tá apertada no meu pulso A gente vai tirar uma foto sua Se continuar falando, você vai morrer Vixe Olha o segundo, senhora Que é o Você vai tirar a sua roupa A gente vai usar o gemado Você vai tirar a sua roupa 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 Você vai tirar o seu chão, tá? Sim, senhora Depois você vai lá pra piscina Que delícia Dá um mergulho, né? Onde é a piscina? Você se preocupa com a piscina, não Você vai tirar a roupa Bota toda a gente Tira tudo, mochila 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 Ô louca, tá a minha mochila, mano? Quero tudo Vai logo mesmo Quero o mapa Quero estar o mapa Night Vision Com o camisador GPS Rádio A porra toda que você quiser aí Eu quero dentro da gente Se eu morrer aqui é porque eu tô desarmado Ué, ele me pegou Me pegou Nós tiramos o sujeito homem, rapaz O louco, esse cara é covarde, mano Tá louco Que covardia desses caras, mano E aí A porra é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Precisa furar meu pneu não, irmão. Também sou bandido, rapaz. Por isso que eu votei. Se eu quisesse fugir, eu não votava. E aí? Qual é a estreita aí? É, mão na cabeça aí, por favor, cidadão. Se afasta aí, por favor. Tá tendo uma operação aí. O senhor quer que eu me afaste ou que eu ponha a mão na cabeça? Pode se afastar aí, por favor. Tá, beleza. Tudo bem. O cidadão manda eu colocar a mão na cabeça ou me afastar, irmão? Deixa eu insertar o meu carro aqui. Tchau. Tchau. Tchau.